Olá! Eu sei que eu tô sumida, sumidaça, muito sumida e este vídeo está muito atrasado, eu sei disso Mas quem me acompanha lá no Instagram e pelos stories principalmente, viu que eu fiquei doente esse mês de abril E fiquei real de cama, sem voz, com febre, com tosse, com tudo que você possa imaginar, eu fiquei esse mês Então, por isso que eu demorei pra vir aqui gravar pra vocês, por isso que não teve tanto vídeo no mês de abril Mas voltamos com a programação normal Mas é tudo saco, não é minha gente? E hoje eu vim falar sobre a Uau Box do mês de março Eu sei, eu sei, a gente tá quase em maio e eu vou falar da Uau Box de março Porque a Uau Box atrasou muito, muito, muito no mês de março e eu recebi ela em abril Então, foi meio de abril, assim, que eu recebi a Uau Box E por isso que eu atrasei mais ainda, porque eu já tava doente e eu não conseguia gravar vídeo pra vocês E a caixa atrasou também, então por isso que eu tô trazendo só agora esse vídeo Mas eu vou mostrar tudo pra vocês que veio nessa caixa aqui, depois da vinheta A primeira coisa que eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês, eu vou pegar meio aleatório, tá? Primeira coisa veio uma esponjinha de banho Eu adoro essas esponjinhas, eu acho elas incríveis E essa aqui é da The Body Shop Então, né, The Body Shop maravilhoso, sempre aqui na caixinha da Uau E junto com essa esponjinha veio também um shower hidratante Então ele é tipo um hidratante para banho Que você coloca na esponjinha e fica maravilhosa, hidratada, plena E esse aqui é de leite de baobá Eu nunca tinha experimentado, tem um lacre aqui com um durex Eu tô tirando o lacre agora e eu vou sentir o cheiro com vocês porque eu ainda não senti o cheiro também E eu não tinha nem olfato pra sentir o cheiro de nada quando eu recebi Então, sabe? Cheiro de banho, achei bem gostoso mesmo Então esse combo já vou colocar no meu banheiro pra usar E depois eu conto pra vocês se ele realmente é bom ou não Outra coisa que veio aqui na Uau também foi essa solução micelar Que são dois em um Ela é uma solução micelar e tônico facial Então ela é tipo uma aguinha micelar e um tônico junto E é da Label, eu não sei pronunciar o nome disso Mas é tipo L apostrofbel Ele é pra pele sensível, o que é muito legal porque minha pele é muito sensível E além, ela é sensível ou oleosa com tendência à acne É uma coisa assim, bem gostosa minha pele, sabe? Então esse aqui é dermatologicamente testado E eu tô louca pra usar isso aqui porque essa marca é uma marca super conhecida E eu tô bem ansiosa pra testar essa solução micelar com tônico E é isso, eu tô muito curiosa Mais pra frente eu venho aqui falar pra vocês Talvez no mês que vem, quando eu usar mais, eu possa falar nos favoritos Fique ligadinho, já se inscreve no canal pra não perder esse vídeo Veio também alguns panfletinhos, um cupom de desconto E a Marauna, veio um cuponzinho de desconto de 15% Também, então é legal esses cuponzinhos Veio também o cupom de desconto na Smellbox É uma marca de assinatura também, que você recebe os produtos da marca da Smellbox Então veio cupom de desconto também E veio também um cartãozinho de aniversário Porque março, pra quem não sabe, foi meu aniversário em março Então eles mandaram um cartão de aniversário pra mim Muito obrigada, adorei E veio mais duas coisas full size Que primeiro foi essa máscara capilar De proteína de arroz com provitamina B5 É pra todos os tipos de cabelo Ele é livre de sal, parabenos, corantes e derivados do petróleo Então eu tô louca pra testar essa máscara também Deixa eu tirar o lacre aqui com vocês Que eles sempre colocam um durex Que eu acho muito legal Pra não abrir, sabe? O produto no meio da caixa e fazer uma lambança Porque já aconteceu comigo De eu comprar alguma coisa assim E tipo, abrir no meio da caixa E perder todo o produto Nossa, que cheiro gostoso Nossa, ele tem cheiro de produto de salão Nossa Muito gostoso E ele é bem grosso Tipo, vocês conseguem ver que ele é bem grosso E é uma máscara de hidratação E maciez exuberante, diz aqui Então eu vou testar e conto mais pra vocês Estou muito curiosa pra testar essa máscara De verdade, estou mesmo E a última coisa que veio na Wow Box Desse mês que eu fiquei muito feliz Que veio isso Porque eu tava louca pra comprar Foi o Chuva de amor Da Cat Makeup Que a cor que veio aqui É o 4 Sunset Ele é um Na verdade, esse Isso aqui é um spray fixador de maquiagem Com brilho Eu não sei se vocês conseguem ver A lindeza Que é esse produto Mas assim, você chacoalha E ele Isso aqui é incrível Incrível Eu não testei ainda Porque eu fiquei me segurando pra testar isso aqui Por vocês Porque eu queria mostrar pra vocês Antes de testar alguma coisa Gente Nossa, gente É Olha Eu tava muito afim de comprar esse spray Fazia um tempo já Que eu queria um spray assim E veio na cor Sunset pra mim Que provavelmente vai dar pro meu tom de pele Acho que não influencia tanto assim A cor não influencia tanto Só vai dar tipo um reflexo assim Mas enfim Vou testar e conto pra vocês Que eu tava muito ansiosa Pra receber esse produto E é isso Esses foram os produtos da Wallbox Eu quero pedir desculpa mais uma vez Pelo atraso desse vídeo Porque realmente Juntou assim Tudo ao mesmo tempo Juntou Que eu tava doente Juntou o atraso da caixinha Então eu só consegui vir agora Falar pra vocês Então eu espero que vocês me perdoem Por causa disso Mas enfim É isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dá um joinha Se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo E obrigada por ter assistido Um beijo Tchau